Fala Player, beleza? Will aqui. Player, hoje eu trago para vocês um pouco sobre os jogos que estarão grátis na PS Plus de fevereiro. E Player, vou te falar, são bons jogos, viu? Pelo que eu estou olhando aqui, vai seguir praticamente a mesma linha do mês passado, que foi um jogo exclusivo para a Playstation 5 e mais dois jogos de Playstation 4, tá? Então, primeira coisa, um recado, tá? Se você ainda não baixou os jogos da PS Plus de janeiro, dia 1º de fevereiro é o último dia para você baixar os jogos da PSN agora de janeiro, beleza? Então, vamos aos jogos aqui. Destruction All Stars, exclusivo para a Playstation 5. Divirta as multidões trazendo o caos controlado arena de combate motorizado desse avassalador jogo que conta com o modo multiplayer. Escolha um dos 16 astros participantes e entre um dos 4 modos de jogo, usando sincronia tática e habilidades para causar o máximo de danos atrás do volante ou instigar a destruição com suas habilidades de parkour. Player, ouviu a gameplay desse game lá atrás, já, quando foi anunciado os exclusivos do Playstation 5? Ele lembra muito o Rocket Arena, mas ele tem uma dinâmica muito maior porque você sai do carro, né? E os objetivos são bem diferentes, tem itens no meio da tela da arena para você coletar. O gráfico do jogo está muito bonito, está muito colorido e eu gostei bastante do que ouvi ali, pelo menos na gameplay. Tem grande chance de se tornar um segundo, um segundo Rocket Arena, uma alternativa ao Rocket Arena, porque tem muitas customizações, tem bastante coisa diferente nesse jogo aí, que nem, não conheço nenhum outro jogo da categoria que traga tanta variação. O segundo jogo, Player, é o Control, edição Ultimate, edição Ultimate, não é o Control normal não, tem algumas diferenças ali da versão Ultimate, que inclui o jogo básico e as expansões de The Foundation e AWE. Em Control, Player, você é Jess Faden, diretora da Federal Bureau of Control, cuja sede em Nova York foi invadida por um nefasto inimigo. Apesar da aparência externa, o interior do Arranha-Céu é vasto e está sempre mudando, tá? Ele é como se ele estivesse vivo, Player, esse Arranha-Céu. Eu já joguei no Xbox, é um jogo bem intrigante, bem diferentão, viu? O seu objetivo ali é explorar e usar a seu favor esse imprescindível ambiente, esse imprevisível ambiente, para limpar a área e rechaçar os invasores sobrenaturais. Para combater os inimigos, você utilizará poderes sobrenaturais, como telecinese, e uma arma, metaforma, que se transforma em outras armas muito loucas, muito fortes. É muito louco esse jogo, tá? O próximo jogo, Player, para a Playstation 4, se chama Concrete Genie, tá? Escolha um pincel mágico e ajude a poluída cidade de Denska a reaver a glória e animação de seu litoral, nesse emocionante e premiado jogo de ação e aventura. Limpre as ruas, vielas e depois use o Living Paint para criar gênios astutos, cujos poderes mágicos ajudarão você a superar quebra-cabeças e espantar os valentões que te perseguem. Eu vi a gameplay do jogo, a arte do jogo é linda, o jogo está em PT-BR, você utiliza várias formas do DualShock 4, e a canção do jogo, o som do jogo, cara, o jogo é muito bom, principalmente para criança, para quem curte um jogo bem desenvolvido, com arte, esse tipo de coisa, eu achei o jogo bem bacana. Então, Player, nós temos esses três jogos aí, dois para a Playstation 4 e um, exclusivo para a Playstation 5, os donos de Playstation 5 poderão jogar os três, na realidade, mas eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, comentem aqui no vídeo o que vocês acharam dessa lista, eu achei essa lista muito, mas muito boa mesmo, e lembrando que até o último dia, o último dia para você ter os jogos da PS Plus de janeiro, é o dia 1º de fevereiro, beleza? Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, e toda aquela história lá, dê o like, compartilhe, parará, 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 beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui!